Família, pessoal, presidente do Santos não para de falar e novamente crava Santos como campeão, é, cada uma, e também Ruki, o incrível Ruki, mais uma página da novela do Ruki, dizem que o Ruki está acertando com outro time, será que é verdade ou será que é papo de empresário, é, entenda tudo isso aqui, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá irmão, roda a vinheta. Avante torcedor palmeirense, como vocês estão? Pessoal, eu estou ótimo, eu sou o Rodrigo, aqui do cara que está na rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, só para dar aquele recado antes para vocês, caiu de paraquedas, se inscreve, eu peguei uns números aqui, vi que 49% de você, você, você e todos vocês que assistem não são inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí para fortalecer e se puderem ative o sininho, é muito importante. E agora no início do vídeo, pá, dá aquela carimbada no like, fechou família? Então é o seguinte pessoal, o Ruki, ele é um jogador que o Palmeiras está aí conversando, tratativas, incrivelmente, não incrivelmente Ruki, mas incrivelmente essa semana em dia de decisão, voltaram-se a se falar muito do Ruki, veio a notícia que o Ruki estaria negociando com o Galo, com o Atlético Mineiro, isso daí varia muito, ele vai ouvir proposta de muita gente, o engraçado é que a proposta do Porto, que é uma proposta de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, picanhas, olha só, isso daí é uma proposta que ficou meio de lado, o Ruki largou 1 milhão lá, tal, de lado, ah, vou conversar com os brasileiros lá que ganham menos, né, e tentar aí um contrato legal. Bom, e hoje vem a notícia da rádio Itatiaia, que o Ruki estaria praticamente fechado com o Galo, é um pouco complicado isso, a gente não sabe se realmente é uma notícia original, uma notícia verdadeira, ou então é uma notícia implantada por empresários. Há um tempo atrás, a mesma rádio, ela colocou, se eu não me engano, foi a mesma rádio, ela tinha colocado como que o Ruki estaria mais próximo do Palmeiras. Isso daí muda muito realmente de dia para dia? Não sei, Palmeiras realmente ele vai deixar de negociar com o Ruki nessa semana? Eu acredito que não, mas eu acredito que o Galiote tenha chegado no Ruki e ter dito, rapaz, é o seguinte, essa semana é muito decisiva, essa semana é muito importante e a gente precisa muito, muito mesmo dar uma pausa nisso daí, tá? Tudo que a gente vai fazer, porque a gente precisa estar 100% focado. E a gente vê diversas notícias vindo de times europeus que estão atrás de jogadores do Palmeiras. Bom, vai depender muito, gente, vai depender muito aí do resultado da partida de sábado. Acho que o Ruki, por mais que o pessoal fale, ah, o Ruki tá negociando aqui, tá negociando ali, tá ficando dessa forma, tá ficando cru, assado, não importa. O Ruki, eu acho que ele ainda vai negociar com o Palmeiras, acho que é questão de tempo. Cara, o Galiote iria pagar pra ele 750 mil, mais 6 milhões e meio de luvas anuais, tá? Que seriam diluídas, isso daí, por ano. Bom, o autor do salário dele daria 1,200, 1,300, é o mesmo salário lá do Porto. Pra ele jogar no Porto e jogar no Galo por esse valor, eu acho que, na moral, ele prefere jogar na Europa. Por mais que os caras estejam de saco cheio, não sei o quê, ele vai jogar na Europa. Isso daí, pra mim, é pra acelerar a negociação com o Palmeiras. Pra falar, ô, Palmeiras, acorda aí, tem gente vindo, tem gente vindo. Se você diluir as luvas aí, vai dar isso. E colocando em 12 meses, né, contrato de dois anos que ele estaria pedindo, é a mesma grana. Eu acho que o cara, ele teria que chegar e falar, ó, vão me pagar isso lá, pra eu jogar aqui no Brasil, encheção de saco, torcida que é chata, um monte de coisa acontecendo, né, né, eu preciso melhorar, vou jogar em campo zoado, lá não, eu só jogo em campo bom, lá a torcida não enche o saco, lá é outro nível, é europeu. Tudo bem, o Hulk tem 34 anos, mas, 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 eu acho que o Palmeiras ainda está no páreo pra esse jogador, sinceramente. Família, aí a gente tem também o presidente do Santos falando, cada uma, né, impressionante. Bom, o presidente do Santos, ele lançou mais uma falando que o Santos será campeão. É isso. Acho que ele esqueceu de combinar com o Palmeiras, hein. Acho que esqueceu. Bom, tenho total confiança no nosso time, que vai, que vai se sagrar campeão. E isso sem menosprezar os outros, entendendo que o futebol, tudo pode acontecer. Eles conseguem um negócio que é fantástico na vida, conseguem superar problemas internos, etc, com garra. Fecha aspas. Isso daí foi palavra do presidente do Santos. Ele, novamente, ele veio pra falar muito sobre isso. Ele gosta de falar do, do, que o Santos será campeão, que o Santos tem um melhor time, que o Santos vai se consagrar, né. Eu, foi o que eu falei. Ele tem que combinar com o Verdão, ele tem que combinar com o Palmeiras. É um pouco difícil, o cara, ele vir e você ficar declarando isso. Eu me lembro em 2016, quando o Cuca falou que a gente seria campeão brasileiro, meu Deus, ele ficou com peso nas costas, que parecia um tijolo, um piano, um carro, um caminhão. Gente, pelo amor de Deus, não dá, né. É um pouco complicado isso daí. Você sair falando que será campeão, que não será, que como é que vai, né. Eu acho que ele virar pro time internamente e falar, ó, Cuca, acredita em você, ó, Marinho, tal, não sei o quê. É uma coisa. Agora o cara pega e sai falando aos quatro ventos, pô, a gente vai ser campeão, tenho total certeza e ainda ele falou por que não ganhar o Mundial, olha lá o nível de empolgação que ele tá. Eu espero que sábado seja um banho de água fria em cima dele, porque ele cai na realidade novamente e a gente, ó, vamos para o bicampeonato da Libertadores. Fechou, família? Pessoal, não se esqueçam de curtir e conhecerem aqui embaixo a Connect Plus, que na Connect Plus você tem filmes, séries, jogos do Verdão, desenho, mais de 3 mil filmes, mais de 2 mil séries, é coisa pra caramba pra vocês, é show de bola e fortalecer com aquele like e com a sua inscrição. Sua inscrição é muito importante nesse canal. Fechou, família? Fiquem com Deus, um grande abraço e falhou!